E só quero viajar para dois Comprei os bilhetes para mim e o Bito, nós os dois Não nos incomodem, sou por hoje Por isso trancamos a porta para ficar a sóis Para lhe explicar porque é que torna esse mundo tão perdido Onde não há alguma coisa que faça sentido Estou a procurar quem inventou o melhor abrigo Para lhe dizer que nunca mais ele será esquecido Tão como ele, eu também nunca serei esquecido Porque quando eu passar, vou deixar os meus artigos Tão como eu, Ivy, Cardinho, do CJ Mano, o olhar, sensípio, gafo, disso eu sei Porque com a pressão que é igual, hoje a gente trabalha Pode atrasar, mas o momento nunca falha Tão te dizer a boca, se calhar tu nunca ouviste Porque a qualidade do material nunca sentiste Vou te mostrar pra te provar que aqui não é só boca Eu canto mais que certos niggas e isso não é batota Mãos a dar no duro e vocês só jogam batota Quando assustarem será tarde, os putos são os gotas Eu quero viajar ao me ouvir Entrar na minha vai Deixa a música tocar, põe os niggas a dançar Eu quero viajar Entrar na minha vai Se eu não acreditar, quem fará por mim? Terei de suportar-te do que está por vir Se tu gostar ou não, eu estou nem aí Faça minha shit e ainda mando um vaca pra ti Repete essa dica pra te provar que ela é muito minha Cozinha as minhas chenas sem fogão fora da cozinha Procura no passado pra saber se tu tinhas Um familiar que fazia arte atrás das cortinas Porque fazer música é mais faculdade e fazer É preciso entendê-la pra que tu possam entender Música é um ser muito além do nosso ser É por isso que até agora ninguém tá nem dizendo Quero viajar Eu quero viajar Não, não Eu quero viajar Eu quero viajar Eu quero viajar Eu quero viajar Amém.